E aí, beleza? Eu sou o Felbera e você está no Bom de Garfo. Dessa vez a gente vai almoçar na churrascaria Frangão. Churrascaria Frangão, dão bem esquisito pra churrascaria, né? Vamos ver o que eles têm lá. É a primeira vez que a gente está indo numa churrascaria, espeto corrido, aquelas coisas todas desde que a gente voltou pro Brasil. Expectativa aqui está alta, recomendaram bem essa casa aqui. Vamos lá experimentar então. Vamos lá dar uma olhadinha no buffet então. Solta as saladas aqui, vinagrete, ocavo, ovo de codorno. Vou pegar um pra turbinar, tá de noite, né? Um pouquinho de salada, mano. O que vem pra churrascaria comer salada? Eu vou querer um desse aqui, ó. Tem uma cara boa, parece um roladinho de queijo com presunto. Você quer um, filho? Quer dois? Quer dois? Vai com calma aí, hein? Você pode servir demais depois se quiser, tá bom? Beleza. Olha lá, mas o buffetzão está bonito aí, hein? Passa batido na salada. Tem dobradinha, não vai ser hoje. Ah, lasanha, o molho branco, canelone. Opa, vou pegar aqui, hein? Nossa. Só que cortou lasanha aqui, não manjava muito não, hein? Porque gastaram tudo aqui, ó. O prato. Vou pegar um pouquinho de arroz com feijão ali. Que tá lá na... Do outro lado, você pega pra mim, mano? Tá bom, vai? Ah. Mais? Mais? Só tozinho, só. Isso. De cima. Isso. Obrigado, amor. Vamos lá. Canelone. Canelone, tá cara boa. Isso aqui, pra levar um também. Vou pegar um de cada aí. Tem esse bolinho de não sei o quê. Bolinho de não sei o quê. Não tem a plaquinha identificando o bicho. É nóis. Temporal. O que que vem a ser uma tempura? Eu acho que é um tempurá, hein? Vamos lá. Isso aqui, cara. O que que é isso? Nossa, tá com uma cara muito boa isso aqui. Carne ultra desfiada. Nossa, tô até babando aqui. É tipo um barriado. Parece um barriado. Isso daí. Mais saladinhas. Vou levar uma couve aqui, só pra não falar que não tô levando nada de salada. Pronto, tô fitness. Aê. Boa. Queijo eu quero. Essa de queijo aqui tá muito bonita aqui também. Salame. Pernil, velho. Pernil defumado. Os caras deixam essas delícias tudo pro final. Nem devia pegar um outro pratinho aqui pra colocar, né? Mas tá bom. Olha só o naipe do meu prato, velho. Colorido aqui, tá? Um cani tá bom. Tem até um fachimim aqui, ó. Umas têmporas. Você pegou a têmpora? Têmpora? Beleza, vambora. Antes que eu pegue tudo aqui. Bifezão aqui é super caprichado. Deixa eu mostrar aqui com a minha outra câmera. O pratão de pedreiro gourmet que eu peguei aqui. Aí tá. Mal mistureba do caramba. Mas essa facada é muito boa, viu? Eu esperei que a gente faz esse bife, mano. Eu sei que dá pra ficar pegando depois, tá? Mas com a maior preguiça de ficar levantando aí, né? Tá aqui o nosso suco de laranja. Com o pai de família. Pegou um jarrinho aqui pra dividir com a minha esposa. Meu guri pegou o refrigerante mesmo. Minha mulher pegou sushi ali, hein? Ela falou que tá doce cada vez. Eu nem peguei o sushi. Você pegou a têmpora, amor? Não. É prato novo esse, hein? Você pegou? Depois você fala pra gente. Como assim é essa? Picanha. Pai, chegou a picanha aí. Vamos degustar, então? Peguei já um enroladinho com o do queijo aqui. Muito bom. Esse sabor é filé argentino. Hã? Filé argentino? Tá bom. Tá bom. Peguei picante e filé argentino. Que delícia, velho. Eu nem comecei a esvaziar esse prato aqui. Tá direto chegando o garçom aqui. Com comida. Me oferecendo. Né? Um sinto que eu sou mais feliz do mundo, né? Um lugar desse. O risco do feijão deles é o mais básico possível. Tá ótima mesmo. E porra. Picanha é horrível, né? Mano, a picanha aqui realmente tá divina, velho. É o coração, né? É o coração. Vamos ver a tudo. O que tem de frangão aqui é o coração negalinho. Minha mulher pegou uma porção de frango. É frango, né, mulher? É, não, é peru. Ah, é peru. Tem peru, peru passou aí também. Mas curioso, botar o nome de uma churrascaria de frangão, né? É o coraçãozinho. É de frango mesmo, espero. Aqui tá aquela carne desfiada que parecia barreado. E se bobear, é barreado mesmo? Realmente é muito gostosa essa carne aqui. É o barreado mesmo? Acho que é o barreado. Eu não sei como é que é o barreado, nunca comi, né? Mas é um panelão cozidão, assim, total, né? Fiquei aquela enroladinha de pesudo com queijo ali. Ó, até agora a única coisa que eu provei e não gostei aqui foi o arroz e feijão, viu? Mas aí, ó, tô até arrependido de ter pegado o arroz e feijão. Hum, tá muito básico. O melhor coisa dessa casa aqui é que eles não regulam no queijo, mano. Nem nada, é muito queijo pra tudo que é lado, tá louco. Hum, que delícia. Vamos lá, a costelinha deles aqui, ó. Nossa, gente, direto, que eu não tô nem dando conta aqui de esvaziar o prato. Eu tenho medo de recusar os caras magoar e não botar mais. Aqui a costelinha. E eles vêm com vontade, né? Pode, pessoal. Não, 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 não. Obrigada. Peru com bacon deles aqui, ó. O que você achou? O peru eu achei meio desanimado. Eu achei que era frango. Ela pegou achando que era frango. Doido. O peru eu achei meio desanimado. Um detalhe assim, as carnes, elas não tem muito sal. Não sei se eu que tô acostumado com os churrascos do fim de semana, que a gente carca sal sem dó no negócio. Mas ela tá um pouco saudável, né? Eu achei que tá ótimo o sal. Ah, é? Falta de costume eu, então. O sal é bem, é... Depende muito do gosto da pessoa, ó. Eu tô vendo o sal aqui também, tô vendo o sal também. No legumes. Bolinhas de queijo derretido. Foi um costelinho, por que não? Tá bom, hein? Aqui tá a fraldinha na mostarda. Ele falou isso daí, eu pensei. Nossa, é uma fraldinha recheada. Não, não. É uma fraldinha na mostarda. Acho que é o molho dela mesmo. Tem cara de Masterchef. É, tem um monte de tipo de churrasco aí que eu nunca tinha ouvido pra lá, assim, as carnes que eu estava oferecendo. Os churrascos que eu tinha ido no Brasil antes de ir pro Japão, assim, nossa, eram completamente diferentes. Só picanha, costela, só as carnes. Normal, aqueles oferecem uns pratos diferentes também. Aqui, fraldinha na mostarda, então. Chuculeto pra caramba. Não pegou, mano? Muito bom. Super, super, suculeto e saboroso pra caramba. Não gostou da mostarda, bombando, é carne derretida. Muito bom, viu? De jeito pegado. Esse aqui é o tal do filé argentino. Uma capona gorda de gordura aqui. Num filézinho, parece que é frito esse, sei lá. Vamos ver. Tem cara de paola? Tem um temperinho bem gostoso, na verdade. É defumado, ele é assado mesmo, né? Pensei que era frito, mas é assado. Bem gostoso. Tem um tempero, tem um sabor, assim, diferente, assim. Não é muito salgado, nem nada. Dá aquela, uma variedade, salta carne, 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 né? Só aquelas, carne e sal, carne e sal. Não, aqui tem uns negócios temperados, preparados, assim, também. Bem legal isso daí. Não conhecia esse tipo de churrascaria, sério mesmo. Dez anos atrás, quando passava, era bem diferente. As churrascarias que vocês costumam ir, elas deram essa gourmetizada, assim, tem uns pratos, assim, uns churrascos diferentes mesmo. Ou é coisa mais dessa casa aqui? Dá uma comentadinha pra gente ir, porque nisso daí eu tô por fora. Então, eu fiquei revisitando agora, né? Agora eu conheço que eu tenho que esvaziar um pouco o meu prato aqui. Vamos ver a lasanha que tá soterrada aqui no prato. Bem mais ou menos do buffet mesmo. Vamos ver o bolinho, tinha um bolinho de carne ali que eu... Esse aqui eu acho que é meio exagerado pra um churrasco, acho que eu não precisava ter pegado, não. Vamos ver. É um hamburgão esse aqui. Bem pesado. Pesado e seco pra caramba. Não precisa dar pra churrasco não, realmente. Aqui é picanha, alho e óleo. O garçom falou que tá muito bom. Bastante alho. Realmente, cheio de alho. Parece que abriu um pão de alho assim, enfiou a picanha e não recomeu. Eu prefiro a picanha tradicional mesmo. Essa aqui, o garçom falou que era maminha recheada. Só que eu acho que o recheio tava por dentro lá da peça, né, que não veio pra mim. É só maminha mesmo. Tá bem gostosinho. Não hidrata diferente, mas tá gostoso. Maminha, maminha. É o pernilzinho que tava servido ali. Meu burinho é um noob de rodízio, né? Primeira vez que ele tá vendo rodízio assim, né? É. Rodízio mesmo, ele já fez vários, né? Mas rodízio é a primeira vez. Foi, manda ver, manda ver, manda ver, manda ver. Tá com uma montanha de carne assim no prato e ela não tá aguentando comer. Normal, filho. Todo mundo faz isso daí a primeira vez, tá? Mas daí dá pausa, mas você já sabe, né? Vai regulando aí um pouco. O meu problema aqui do meu prato é esse hamburgão. Tem todo esse pedaço que tá pesado. Esse negócio é pesado. Massudo pra caramba. Meio seco, assim. Não curti muito hamburgão. Não tô querendo riar no bolso pra levar pro bote. Não tô comendo, não. Agora olha a sacanagem. A costela e a picanha, que estão espetaculares aqui. Só passou uma vez, cara. Que um pernil de carneiro com molho de hortelão. O garçom falou que... Vamos lá. Obrigada. Obrigada. O garçom falou que tinha que ter esse molho aqui pra ficar bom esse pernil. Vamos lá. Molho forte, mano. A carne tava super salgada. O molho de hortelão tava forte pra caramba, assim. Era só o hortelão em cima. Praticamente aquela peça lá do Coutinho, tudo não. E passou aqui cupim, alcatra, mais uns cortes aí diferentes. Mas, nossa, tô cheio pra caramba. Tem esse do carneiro aí, só pra... Que era novidade pra mim. E se passar a alcatra aí, a gente abre um espacinho no estômago lá. E aí pega mais um pedacinho também. A alcatra não, a picanha. A picanha tá ótima. Gostei muito da costela. Mas, pra mim, o destaque aqui do rodíssimo foi a tal da fraiodinha com mostarda. Nossa, tava muito, muito gostoso mesmo. O buffet tava bem gostoso. Eu acho que a única coisa que eu não gostei mesmo foi o hambúrguer. Eu tô até elaborando um plano. O que eu vou fazer com ele aqui agora, né? Porque só sobrou ele no prato. Mas, o buffet tava bem gostoso. Mas, as carnes realmente são muito boas aqui do frangão. O que você achou, amor? Minha mulher tá conseguindo falar ali direito. Aí, a picanha saideira. Próxima vez, eu vou servir metade desse prato do buffet que eu servi. Aqui na entrada, tem, ó. Duas jarrinhas que tá pegando, né? De batida. Uma de morango, outra de maracujá. Peguei uma batidinha de morango. Bem forte, bem forte. Tá gostoso. Então tá aí, vambora. Tá aí a casa. Bem interessante. Você disse, opa, obrigado, velho. Vamos, amor. Opa, obrigado. Então tá aí. Experiência. Volta aí. Primeira vez. Três meses no Brasil que a gente voltou aí. Primeira vez que a gente tá indo num rodízio de carnes muito, muito boa. Mesmo as carnes deles, né? Quanto que deu a paulada, amor? Trinta e oito reais. Foi trinta e oito reais. Trinta e oito reais. Deu cento e quarenta e um reais aí. A brincadeira, né? Que foi almoço pra três pessoas. Trinta e oito cada. Um jarro de suco e um refrigerante. A batida é cortesia. E uma sacolinha lá, gente. Colocou as carnes que sobrou ali. Cadê, Gri? Não, não existe. Tá aí, ó. Volta vai se fartar em casa também. Então isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí pra nós comparando com os costelão, com os churras... Isso aqui não é bem um costelão, né? Uma churrascaria mesmo com um buffet. É isso. Compara aí com o que vocês têm na praça de vocês, com o que vocês costumam visitar, beleza? Fala aí pra nós. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Partindo a time!